Música Fim de semana com feriado e você já sabe o que vai fazer? Temos dicas boas de tudo o que vai rolar. Confira agora no nosso Agendão. Vai ser um ninja, um dragão Recife vai invadir Ponta Negra nesta sexta com shows da banda Farinha e Já Paixão e Elton Lima na Peppers Hall. Música No Casa Nova Eco Bar, todo o charme e encanto de Camila Mazizo com seu show Pato A. Música A banda Cunhaque com Tequila é uma das atrações de um Vem Comer na Rua Natal e anima o feriado na Arena das Dunas. Música O rei da Cacimbinha está em turnê pelo Nordeste. O grupo de Arrocha e Brega da Bahia chega a Natal para o show único neste sábado. Música Neste sábado tem lançamento do DVD das Rainhas da Balada. A banda de forró se apresenta na vaquejada de Macaíba. Música Do Solto e Talma e Gadelha fazem show juntos neste sábado, no escritório. Música Mas se você quer mesmo ir ver um bom filme, temos dica boa no cinema. Confira! É virgem! É virgem! É virgem! É virgem! É virgem! É hora! Sim, mas quando a gente colocou isso aqui com os DVDs na casa, eu achei que eu não fosse estar lá na casa. I can see clean! Entre abelhas, o novo longa nacional com o Fábio Pochá é nossa dica de filme para o fim de semana. As abelhas que nas casas da América do Norte e da Europa estão desaparecendo sem nenhum motivo aparente. Como será? Vão a ser as abelhas. Não sei. Música Na próxima sexta, o nosso encontro continua marcado aqui com a Agendão. Até lá! Música 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 Música